Oi gente, eu sou a Gabirinha, eu sou a Clara E hoje a gente vai reagir ao canal Henrique Menonça Ao vídeo Inevitável destino E bora lá reagir Ah, que fofinho Nossa Que fofinho Que fofinho Que fofinho Que fofinho Que fofinho Imagina Cara, eu vivo em memórias E tudo o que eu fiz E o que deixei de fazer Morrerá Cara Tadinho Como alguém que caminha nas sombras Vingendo que o sol não existe Algo que você não existe Algo que sem saber te aflige E eu posso ver Preveredas ter Ignorando a dor desse mal Pra viver o mundo da dor Quando cheirou eu fiquei chocada É Eu vou ser o que levarei na verdade Morrias Eu se possuo Só um ar Continuar Histórias Despo que eu me ar E um dia Minha vida Exemplo De como o fim pode chegar Passar um Eu não vou Despo 없이 Minha vida ب Así E Me Também Minha vida Minha vida Minha vida Beleza Minha vida Cinco Minha vida Minha vida Minha vida Em memórias De tudo que eu fiz E o que deixei de fazer Morrerá Em uma memória Eu vou ser uma... Que sonho? Nossa Solinho A casa na praia Que dó O vento Nossa, velho Gente... Não, essa música foi... E olha que nem vi muito Nanami, né? É, mas aquele já é muito legal É, ele é muito maneiro Não, essa música... Gostei e não gostei Gostei e não gostei Ah, tu gostou dela por causa da letra A musicalidade, né? Muito boa Mas... A temática da música não dá pra mim É tipo... Gente, graças a Deus que eu tô medicada Então eu tô menos sensível No sentido de ficar chorando o tempo inteiro Mas... É um tema pra mim Pesadíssimo, assim... É uma questão... A vida... Do tempo... E das coisas passarem E você não fazer o que você... E não conseguir fazer as coisas E não conquistar o que você quer Aí eu vou ficando sensível Se eu ficar falando É... Eu também tô Que aí se falar Aí você começa a refletir um pouco mais Aí pesa Aquela... Tô medicada, mas não tô Tô medicada, tô bem Mas não tô bem Não, mas é um tema bem sensível, assim... É Ainda mais quando você não consegue Fazer muitas coisas que você quer Ah, eu também Ai, gente... É só um anime Sempre eu falo É só um anime Mas assim, a música não A música foi uma pessoa Que foi bem doce É que nem duramos, né? Tipo... Não... É assim... Não tem como parar Não tem como parar Depois começa Mas é... A temática que ele pegou Cara... E o sentimento... É... Foi monstro, tá? Não, e o Henrique Ele colocou... A voz, né? Porra, pegou A voz, assim... Da letra, assim... A interpretação, né? Tipo... Do personagem, assim... Como... Ainda botou a imagem do... Do... Aí cagou o roleto, né? Do Marrito... Do Marrito com a mão nele, assim... Destruindo Com um toque É... Tudo, ó... Pode... É... Puta... E ele virou duas caras no momento, né? Foi... Com um toque, acabou É... Aí falou das memórias Que as memórias se vão Mas é ele que... Agora eu deixo tudo com você Aí aparece o Itadori Ai, véi... Gente, assim... Não, essa música foi... Foi, assim... Pegou, pegou Pegou Assim, eu já tinha gostado muito das outras que ele fez Principalmente a do Gueto Mas eu acho que essa, assim... Essa... Deu uma destruída, assim... Por dentro, na... Mentalmente, assim... Pegou Aquela do Gueto com o que a gente fez junto com o Satoru, né? É... Não, mas essa pegou num outro nível, assim... É por causa da temática É... Pegou mais por causa da temática É... E aí o meu nome... Cara... Eu não quero chegar nessa parte da anime Não quero Cara... Essa... Essa pegou no coração Pegou no sentimento E nem na dobar Eu quero chegar Porque eu sei que são... Acho que... Pessoas que estão mais pertos Porque tem o Mahito, né? E o Mahito tá vivo Porque a gente não chegou ainda Mas eu acredito... A gente tem que... Eu tô com medo que esteja na segunda temporada tudo isso, entendeu? Vai tá Eu tô com muito medo disso Vai tá Eu também acho porque já tem mais... Tipo, já tem vídeos Não, então... Já tá, já tá Aí dá uma... Tem até a Batalha do Satoru Então ele já não tá na Batalha do Satoru Não tem, não A Batalha do Satoru Com o Sukuna? Não tem Ah, é? Mas tipo, eu tô falando que já tem imagens... Tipo, do anime Ah, tá Por isso que eu acho que já tem, entendeu? E eu não... Bizarro, gente Enfim Enfim Pegou no lado do coração que afeta a gente É... É muito... É um tema sensível É... Ai, o Nanami tão... Tão neném, né? Aquele que apareceu pouco, mas a gente gosta da pacas É... Enfim, gente Esse foi o react de hoje A gente espera que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Compartilha pra ajudar Valeu Bye